Chegamos em Borda da Mata e não é a primeira vez que estamos aqui para entregar um prêmio principal não. E para a mesma pessoa. Quer ver? Confera aí. Já chegamos aqui na casa da Rosarinha. Esse sorriso aí é de contemplada? É, com certeza. Contemplada com o quê? Três caminhonetes no valor de 272 mil reais. 272 mil reais. É, a sorte sorriu mais uma vez para a Rosarinha. E isso é motivo de alegria e gratidão em dobro. Então bora, porque eu estou doida por esse reencontro. E a nossa conversa é aqui, no Café Voiza. Um ponto que ela adquiriu depois que ganhou o prêmio no Super Minas e onde saiu também esse prêmio de 200 mil. Rosarinha! Vem cá, mulher, que eu estou morrendo de saudade! Que alegria! Eu acho que você tem muita coisa para me contar, hein? Tenho, sim. Então senta que lá vem a história. Bora tentar? É, vambora! Rosarinha, o meu coração está explodindo de alegria nesse momento de poder estar aqui novamente contando a sua história. E eu acho que aconteceu muita coisa de lá para cá, né? Sim, aconteceu. Imagina eu, tanto que eu estou feliz de a gente reencontrar de novo, né? Eu vendendo e certeando a mim mesmo, né? Ganhando um prêmio de novo. Você ganhou foi em qual ano? Foi em 2019, no final do ano. 2019. E de lá para cá, o que aconteceu na sua vida? Nossa, aconteceu muitas coisas. Ajudei minha família com o prêmio que eu ganhei, ajudei minha mãe, fui visitar minha mãe, né? Que eu falei que ia visitar. Comprei minha máquina de salgado, comprei esse café, a cafeteria, né? Só que aí teve uns probleminhas de saúde, não vou poder usar minha máquina mais, né? Eu tive um problema de saúde, eu tive um infarte, vai... dia 15 agora vai fazer cinco meses, sabe? E aí eu vou ter que reservar esse dinheiro para cuidar da minha saúde, sabe? Porque eu estou gastando muito, é muito remédio, é cardiologista, infectologista. Quando a gente se encontrou, quando a gente se conheceu, você precisava muito do prêmio, conseguiu aproveitar, conseguiu fazer muita coisa, realizar muitos sonhos, mas agora chegou um momento que você precisou de novo e deu certo. Deu certo, veio de novo, né? Basta ter fé, comprar e confiar. Muitas alegrias agora, ó, ganhando um prêmio de novo, ganhando 200 mil e trazendo pela primeira vez um prêmio aqui no seu ponto de vendas, né? É, e vamos aí, pessoal, comprar o Super Minas aqui no Café Baísa, né? Quem foi sorteado e quem foi sorteado, a dona, né? E para você, para toda a família, eu desejo alegria, sucesso e muita felicidade, viu? Agradeço. Ei, dá um abraço aqui a todo mundo! Valeu!